Como que eu saí dessa cena? Eu tava um mês e meio enfiado, lá enfurnado, não conseguia ver outra vida, não conseguia sair. Tava preso. Aí minha mãe me liga, esse tio meu que tinha um problema emocional, que Deus abençoe a vida dele, traz lucidez pra ele, tá vivo, mora em Carangola. Minha mãe me liga e fala assim, Pedro, seu tio teve um surto psicótico, tá muito louco, a gente vai internar ele. Você quer ver ele antes dele ser internado? Porque a gente não sabe se ele vai ser internado, quanto tempo que ele vai voltar. E aí eu falei, mãe, tá bom. E de Vitória pra Carangola é duas horas e meia de ônibus. É perto, né? Porque Carangola é divisa com o Espírito Santo. Então, sei lá se foi uma luz que Deus deu, se foi uma forma que Deus encontrou. E aí eu vou pra Carangola, e aí eu chego lá, irmão. Meu tio tava totalmente louco, totalmente transformado. Só que, aonde que entra a parada espiritual na minha vida? Aonde que entra Deus na minha vida? Que muita gente não entende. Que eu também não entendo, Maicon. Eu não fui criado em religião. Eu não fui criado assim pra ser um pastor. Jamais. A última coisa que eu imaginei. Tanto é que eu não tenho estereotipo, não tenho tipo, não tenho linguajar. Apesar de ter feito faculdade teológica, apesar de ter ficado muitos anos na infurnada religião. Porque foi a única forma que eu encontrei de sair daquela loucura e foi enfurnar na religião. Hoje, eu considero que eu não faço mais parte do sistema religioso. Eu amo a espiritualidade, amo Jesus, amo a Bíblia, amo a Torá, estudo muito, me dedico a isso, tenho uma igreja, sou pastor local. Mas, enfim, eu chego lá e meu tio, velho, ele não falava coisas normais, ele só falava de coisa espiritual. Então, eu te dou um exemplo aqui. Um dia ele chegou e deu uma gargalhada no meio do almoço, começou a dar uma gargalhada. Imagina uma gargalhada assim, bizarra. Não, assusta. Não, filme de terror, mano. Começou a dar um grito louco, aí todo mundo ficou olhando para ele e de repente ele falou assim, busca a Deus enquanto pode achar. Falou para você ou para todo mundo? Falou para todo mundo. Vocês buscam a Deus enquanto vocês podem achar. E ria. Dava gargalhada. Eu comecei a olhar aquela conversa e falei, mano, esse cara não está com espírito, esse cara está com demônio. Eu pensei comigo, esse cara está... E assim, do nada, eu via ele andando, ele andava muito no mesmo corredor assim da nossa casa e ele ficava recitando salmo. Eu não lembro os salmos que ele falava, mas ele ficava citando versículos isolados da Bíblia e eu ficava assim, gente, esse cara não está com uma perturbação normal. Vou te contar a última, para você falar assim, mano, aí não tem como. Eu tinha um baseadinho guardado? O maconheiro não tem jeito, o maconheiro ele... Comenta aí se você também já teve um guardado. Se você gosta de ouvir. Conta, deixa eu uma pontinha. Deixa eu uma pontinha, guarda. Vou pegar o dano com a água. Deixa eu te contar esse caso. E na casa da minha avó, a casa inteira é muito grande, tem quintal e tal. Eu fui lá para trás do quintal, para a casa que eu morei de favor por muitos anos. Prensei, fumei e voltei para a casa da minha avó. Quando eu voltei, cara, eu já estava chapado, já estava loucão, eu já tinha pegado uma brisa. Esse tio meu olha para mim e fala assim, e aí, preto velho? Ele foi e me abordou como se eu fosse o preto velho. Na época eu não entendia muito bem o preto velho, mas eu vi que ele estava falando de um espírito. Eu falei assim, mano, que loucura, eu acabei de fumar, ele está me chamando de preto velho? Que parada é essa? Aí tem muitas coisas que ele foi fazendo assim no dia a dia ali. Por exemplo, um dia ele soltou uma frase assim, Mike. Aqui em Carangola, até religião errada eles vendem. Aí eu fiquei assim, religião errada eles vendem. Aí eu fiquei tentando, porque o esquizofênico... Não, ele fala umas coisas que são inteligentes. É, mas eles soltam as coisas. Ele não tem uma linha de raciocínio. Ele vai soltando, você tem que ir montando a ideia. O bom que você deu atenção pra ele, né? Não, eu sempre dei. Porque o restante, pouca gente dá atenção pra algum mundo. Eu dou até hoje. Inclusive. Mas ele é muito inteligente. Hoje, por exemplo, ele está muito medicado, então ele fica muito sóbrio. Na medida do possível. Você vê que ele está um pouco lesado, você vê que ele está um pouco lento, mas ele é muito inteligente. Enfim. Aí eu falei, mas como é que é esse negócio de religião errada? Aí eu falei assim, Aí ele falou comigo assim, se você vender sua alma numa esquina, numa encruzilhada, já era, não tem volta não. Eu falei, mano, esse cara, ele vem de uma alma dele pro diabo. Não, eu pensei comigo, ele vem de uma alma dele pro diabo. Fui juntando as coisas. E aí pra finalizar, pra você entender como é que eu fui parar na igreja. Tipo assim, mano, o que você vai fazer numa igreja? Ser muito louco, chapado, Acabar de fumar um, maconheiro, o que você vai fazer numa igreja evangélica protestante? A minha irmã alega que uma mulher apareceu lá e ficou perguntando dele, na janela, se ele estava bem, se ele estava com a cabeça boa, como é que ele estava e tal. Só que ela não sabe explicar quem é e quem não é. Volto pra BH, passo, passo, passo essa fase, voltando pra BH, tenho um almoço da minha família, e minha família parte de pai toda crente, toda cristã. E aí estava aqui esse negócio de oração, as irmãs lá fazendo oração, eu estava precisando sair daquela fase, eu estava no fundo do poço, a única sensação que eu tinha é, irmão, qualquer coisa que você me ajudar, eu quero sair desse mundo. Eu quero sair da droga, eu queria sair da droga, mãe. Eu falo que a pessoa só muda de vida, mãe, quando ela tem vontade. Deus só pode ajudar quem tem vontade. Você só pode ganhar dinheiro, mãe, se você tiver vontade. Eu posso te falar que do dinheiro que for, mano, o dinheiro é importante por isso, por isso, por isso. Se não nascer dentro de você a vontade, eu posso falar o que for pra você. Eu acho que isso é muito individual, é de cada um. Você só pode emagrecer se você tiver vontade. Eu posso falar com você, não toma isso, não come isso, você não está nem aí. Então, eu descobri que eu tinha uma vontade. Qual era a minha vontade? Eu não aceitava ser um derrotado, mano. Me incomodava a sensação de eu ser um derrotado, de, tipo assim, a sociedade me ver com maus olhos, da minha família me ver com maus olhos, de eu ser mais um perdido, mais um frustrado, mais um que tinha um futuro incrível, que era super talentoso, mas que jogou a vida fora. Isso me incomodava. Não era nem tanto o dinheiro em si, era mais um fato social, talvez emocional de ser aceito. Vou dizer assim. E aí, nesse almoço, eu caí na besteira, vou falar assim entre aspas, caí na besteira, graças a Deus, te pedi uma oração pra tia minha, Maria José. Ela orou, irmão, orou, aí eu senti uma parada, comecei a sentir meu corpo queimar, aí eu falo, Mike, que experiência espiritual, cada um tem uma. Sua audiência aqui é totalmente empreendedora, sua audiência é totalmente digital, talvez o que eu tô falando aqui, pra alguém já tá servindo, pra alguém talvez o cara tá rindo, tá com o deboche, talvez alguém tá até pensando em encerrar o vídeo, sair da... Falar, ah, mano, Mike arrumou um pastor, né? Talvez o cara tá pensando isso. Mas como você disse, é um pastor que se... Totalmente diferente. Por isso que eu falo, continua aí e vai até o final. Eu me permiti pensar fora da religião, porque eu não vim do meio religioso. Ele ouviu uma pessoa pra chegar onde chegou, então acho que você deve continuar, porque você tá ouvindo uma pessoa, tá? Enfim. E aí eu comecei a sentir, cara, uma parada, me veio um constrangimento, me veio uma sensação assim... Ruim. Não, me veio uma sensação assim... Eu vou nascer de novo aqui hoje. É um negócio muito forte, uma êxtase.